Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da Rádio e Televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas da realidade. O nosso tema hoje é a crise hídrica em São Paulo, ano 2015. Aliás, esse é o nosso primeiro programa da série 2015 do Palavras Cruzadas e escolhemos justamente a crise hídrica que ela está afetando a todos nós. E tem outra coisa que eu queria falar sobre o nosso programa. Nós estamos com todo um cenário novo, esse é o cenário para o 2015 que foi feito aqui na RTV e lembrando que o nosso programa está em do ar ininterruptamente desde 2003. Mas vamos falar sobre crise hídrica. E para falar sobre crise hídrica eu tenho o prazer de trazer aqui nos estúdios da RTV o professor Hilton Silveira Pinto, que foi um dos fundadores e é pesquisador do CEPAG. E o professor Antônio Carlos Uffo, que é professor da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, não preciso lembrar que o Uffo é um dos maiores especialistas em recursos hídricos em São Paulo e no Brasil. Aliás, os dois, tanto o Hilton como o Uffo, estão sempre requisitados por todos os órgãos de imprensa do país todo. Eu sou o Marcos Nissozores, jornalista e pesquisador do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Bom, esse programa tem o objetivo de escolher o você, o Uffo e o Hilton por duas coisas. Com o ano passado eu fiz programas com vocês em tempos diferentes e vocês já anunciavam que a falta de chuva continuaria em 2015. Esses anúncios começaram a surgir a partir de 2003, que iria ter falta de chuva em 2014, 2015, anunciando um ciclo de seca. Aconteceu tudo, tivemos eleições, foi usado todo o nosso recurso hídrico, não só aqui, como Minas Gerais, como Rio de Janeiro. A situação, ela está crítica nos três estados, que esses três estados da federação atingem 80 milhões de pessoas. Lógico que a crise não atinge por um todo, mas não é só a grande São Paulo que tem crise hídrica, nem a grande Rio e nem grande Belo Horizonte. Várias cidades e várias regiões dos interiores, dos três estados, estão passando por dificuldades hídricas. Então eu queria, neste preâmbulo, perguntar para vocês, e agora, o que fazer com essa falta de água, falta de chuva e sem falta de água nos reservatórios? Hilton. Bem, eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais para frente e, sem dúvida alguma, já adiantando a pergunta depois, já iniciar com uma racionalização do uso de água. Porque, veja, nós estamos, é março, é o início, basicamente, da época da seca. Ou seja, nós já estamos com problema de armazenamento de água e vamos entrar na época seca do ano. E, provavelmente, o início das chuvas, se tudo ocorrer normalmente, será em outubro. É em outubro. Em outubro, que o regime hídrico nosso mostra a umidade através da chuva a partir de outubro até março. Nós estamos encerrando o período úmido e entrando no período cego. São, basicamente, seis meses de falta de água que venha do céu. Zuf, eu queria ouvir você sobre essa nossa crise já, que era uma crise anunciada, né? Sim, eu acredito que esse ano vai ser pior do que o ano passado. Apesar de ter chovido mais do que o dobro do ano passado, mas foi insuficiente para reabastecer os reservatórios do solo, né? Então, essa pouca chuva que caiu, ela ficou no solo. Grande parte voltou para a atmosfera por forma de evapotranspiração. E só uma pequena parte chegou nos aquíferos que vão manter a vazão de base. Então, as vazões naturais dos rios, elas vão diminuir bastante saindo desse período chuvoso, já que não houve um reabastecimento desses reservatórios do solo. Na verdade, as chuvas de dezembro e janeiro foram suficientes, né? O que choveu, começou a chover, a Vale foi em fevereiro. Não, desde outubro, as chuvas vêm vindo abaixo da média, em torno de 25% a 30% abaixo da média. Só em fevereiro. Então, só em fevereiro que choveu realmente... Acima da média de fevereiro. Acima da média de fevereiro. Mas a choveu seria menor do que a chuva média de janeiro, por exemplo. Mas foi a 50% da fevereira. Mas a chuva que caiu entre 2014, o verão 2014-2015, foi proporcionalmente menor que a que caiu em 2013-14? Não, foi maior, foi quase o dobro. Foi mais que o dobro. Nesse período, ela foi grande. Acontece que o ano anterior todinho foi o ano mais seco que nós tivemos desde 1890. O total de chuvas foi super, super abaixo do normal. Foi 858 milímetros para uma média de 1380, 1400 milímetros. Aí, quando chegamos no fim do ano, dezembro estava seco de uma vez. Aí as chuvas começaram e o Zulfo falou. Quer dizer, as primeiras chuvas tiveram que complementar o que é a água do solo. E para os telespectadores terem uma ideia, a necessidade era de aproximadamente 100 milímetros, ou seja, 100 litros de água por metro quadrado, para completar a falta de água do solo. Para completar a falta de água do solo. Isso, para daí começar a haver o armazenamento. Como é que nós ficamos agora? Eu queria que vocês tentassem falar o que vai acontecer ao longo desse ano de 2015. O governo anunciou uma série de medidas emergenciais, entre elas, abrir poços artesianos na região de São Paulo. Isso é possível, medidas emergenciais, pegar a água do Paraíba do Sul. Tem essa proposta que virou quase que uma briga na federação entre Rio e São Paulo. Quase que vamos ter uma outra guerra, não futebolística, mas por água. Rio e São Paulo com Paraíba do Sul. Como é que fica? Quais são as atitudes emergenciais para esses 45 milhões de paulistas? Bom, São Paulo, até mesmo aqui em Campinas, ou um terço do estado, está sobre uma formação chamada cristalino, que é rocha. Sim. Então você não consegue tirar água de rocha. Então você fura o poço, se você pegar a fratura e que tenha água, você consegue tirar água desse poço. Mas mesmo assim a vazão seria de 2 a 32 metros cúbicos por hora, que não é um volume muito grande. Você pode atender um conjunto de casas ou um condomínio. Não é suficiente para determinada indústria. Então você tem que colocar vários poços. Só que o problema é que em São Paulo, como você tem toda a região impermeabilizada, você não tem recarga natural. A água que existe nesses poços, na maioria, na região metropolitana de São Paulo, é proveniente de uma recarga artificial, proveniente da perda da rede de distribuição da Sabesp. Da própria perda da Sabesp. Isso. A água que é perdida na rede, ela vai alimentando o lençol. No caso, as fraturas. Então você consegue tirar. Então muitos poços, lá já vem com água. Se você for fazer a análise da água, vem com cloro e vem com flúor. Quer dizer, ela sai tratada da rede, ela se contamina no subsolo, entra na fratura e depois ela é capturada pelos poços. Então você tem hoje, oficialmente, tem uma estimativa de 10 a 11 metros cúbicos por segundo, que é retirada do subsolo por poços na região. Mas a perda da água da rede passa de 20 metros cúbicos por segundo. Eu vi que a perda da Sabesp é uma das mais altas do mundo. de água em termos de quase 30%. É. Porque a empresa andou noticiando. Quase 30% a perda da Sabesp. Isso que é dito, né? Oficial, mas é passa de 40%. Passa de 40%? Agora, no Brasil, você tem na região norte, por exemplo, o Amapá. Sim. Em Macapá, é mais de 75% de perda. Mas lá você tem uma situação diferenciada. Você tem muita oferta de água, que a região norte é cheia de água. Então é mais barato você injetar água na rede para ser perdida por vazamento do que você recuperar perdas, diminuir as perdas. Agora, na nossa região, também foi tomada essa decisão no passado de injetar mais água para ser perdida, que é mais barato do que você recuperar as redes. Como é? Isso. Isso foi uma decisão técnica? Não foi técnica. Foi uma decisão política. É mais barato. Então deixa eu injetar mais água para ser perdida. Do que renovar a rede. Do que fazer a substituição de rede, que é mais cara. Então, a longo prazo, deixa de gastar dinheiro nesse investimento. Mas essa decisão foi tomada numa situação de normalidade de oferta de água, até sobrando água, e que no período seco você não tem água suficiente para fazer o abastecimento e ainda, o pouco que tem, você perde muito pela distribuição. Então essa decisão foi catastrófica. Então a crise mesmo, ela existe justamente por não ter se combatido perdas na rede. Agora tem cidade aqui de Campinas, por exemplo, que a perda na distribuição é de 19%. E a cidade, o Assanasa, ela investe na recuperação da rede. Assanasa está investindo na recuperação já faz algum tempo. Sim, até o ano passado ela trocava em torno de 70 quilômetros de rede por ano. Com a crise ela passou, dobrou, passou a estar substituindo agora 140 quilômetros por ano para tentar reduzir mais ainda essa perda. Então existe essa vontade de reduzir a perda. E Campinas tem um diferencial de São Paulo que nós não temos reservatórios. Então quando o nível... Nós não temos reservatórios, né? Não. Quando reduzir o nível do Atibaia, as ações do Atibaia, a gente não pode, não consegue abastecer a cidade inteira. Então nós teremos racionamento por falta de água. Obrigatoriamente. Sim. O ano passado só não tivemos um racionamento pronunciado porque quando a vazão caía, o prefeito de Campinas ligava para o governador de estado e o governador autorizava uma abertura, uma descarga maior no Atibaia. Do Cantareira para descer para abastecer o Atibaia. Do Cantareira para aumentar a vazão para abastecer São Paulo. E agora estão soltando aproximadamente 450 litros por segundo. O normal deveria ser 3 metros cúbicos por segundo. Porque ainda ocorreram essas chuvas no mês de fevereiro e na bacia abaixo, o ajusante dos reservatórios, ela conseguiu recarregar um pouco os aquíferos e a vazão natural subiu. Mas à medida que nós entremos, que vamos adentrando no período seco, essas vazões vão caindo e haverá necessidade de aumentar a descarga do Cantareira. Se ou não aumentar a descarga do Cantareira, nós vamos ficar sem água. Totalmente? Só vai conseguir captar água que vai passar pelo rio. Quer dizer, nós só conseguimos captar água de Campinas, é só que vem pelo Capivari? 95% vem do Atibaia. Do Atibaia. E 5% do Capivari. Só que o Atibaia depende da descarga do Cantareira. Então, se fecharem a torneirinha do Cantareira, nós não vamos ter água suficiente para abastecer a região. Então, como é que está a situação do Cantareira hoje? O Cantareira hoje... Está com menos de 18%. Praticamente a primeira quarta do volume morto consumida. Que nós consumimos ao longo de 2014. Isso. Não foi isso? Foi. As chuvas que ainda são previstas, como diz a música, as águas de marcha fechando o verão, elas vão conseguir recuperar esse 18% talvez, pelas previsões que tem? Hilton, você que é o homem do tempo. Pois é, né? Eu mexo com a água de cima. O colega azul mexe com a água de baixo. Quer dizer... Provavelmente não. Só que está difícil de combinar, né? Porque não tem jeito. A solução é muito difícil. Você considerar que o mês que tem a maior média de precipitação é janeiro? Janeiro. Choveu... Foi pífio. 50% da média? Foi 120 milímetros. A chuva foi pífio. Ou seja, bem abaixo. O terceiro mês, que seria fevereiro, aí choveu 150. Sim, mas esses 150 nem deu para dar a média mínima entre os meses anteriores. Não. E março, você tem uma precipitação média de 80 milímetros mais baixa do que a de fevereiro. Então já começa a reduzir bastante. E em abril é a metade da precipitação média de março. Em maio é a metade da metade. Da metade da metade. Então aí começa a diminuir até agosto. Depois só em agosto começa a subir. Então, eu queria só recapitular uma coisa para o seguinte. Aqui nós temos Campinas, faz parte do APCJ, tá certo? São 43 municípios que pegam água da bacia do Capivari, o Piracicaba e o Jundiaí. Não é isso? É a estrutura básica de água para essas cidades. Como é que vão ficar? O Piracicaba está com bastante água? Lógico que nós não pegamos, mas o Piracicaba está com bastante água? Então, subiu por causa das chuvas, né? Enquanto está chovendo, tem água. Agora, quando pararem as chuvas, essa vazão vai cair. Ela vai cair como estava em novembro do ano passado, 2014. Provavelmente, porque a recarga foi muito pouca, né? Só teve um mês de chuva, só fevereiro, porque os demais, a chuva foi em sucesso. Ou seja, a previsão, como nós estamos para 2015, é terrível, vamos dizer assim. Principalmente para Campinas, que depende basicamente da vazão que vai ser aberta pelo cantareiro ou não. Sim. Para você ter uma ideia, o ano passado, em abril, nós estávamos com o reservatório, o cantareiro, com 10% positivos. Hoje, nós estamos em março, no início de março, estamos com menos 18%. Então, é uma diferença de quase 30% mais baixa do que o ano passado. Bom, tem algum plano emergencial para isso? Vocês conseguem ver? Bom, a universidade fez um plano de contingência. Agora, você não tem notícia que os municípios estão fazendo isso. Os municípios ou o Estado têm algum plano de contingência. Eles estão apostando muito na volta das chuvas agora em março, que já parou, desde a semana passada, chove muito pouco. As precipitações que devem ocorrer agora em março devem ser aquelas chuvas de verão, só de final de tarde, que atingem pequena área, que não tem efeito no reservatório do cantareiro, porque a bacia é muito grande, e são pontos que recebem água e isso não reflete no aumento do volume. Mas ocorrem as chuvas de verão, que é chuva de grande intensidade, pequena duração e que causa um transtorno na cidade, na área urbana. E na área rural chove menos esse tipo de precipitação, porque esquenta menos, porque é a área mais fria, por causa da vegetação. E nas cidades é mais frequente, por causa do asfalto, que ele absorve muito o calor, então ele aumenta a frequência desse tipo de chuvas. Então, para a gente, nós estamos numa situação pior do que o ano passado, que nós vamos depender da liberação da água do cantareiro, que também vai estar sendo gerenciado para o Alto Tietê, que vai estar sem água também. Então, provavelmente, esse ano vai ser mais rigoroso na liberação. Hilton, você vai falar daqui a pouco, eu quero que você fale sobre agricultura. A chuva e a agricultura, que é sua especialidade. Nós temos que fazer um breve intervalo, nós voltamos já já com palavras cruzadas de hoje, que tem como tema a crise hídrica em São Paulo, 2015. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estudos da LTV, o professor Hilton Silveira Pinto, do CEPAGRE, e o professor Antônio Carlos Uffo, da Faculdade de Engenharia Civil, e Arquitetura, Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, aqui da Unicamp. Nós voltamos já já com palavras cruzadas de hoje. Música 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 Bem, voltamos com o segundo bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema a crise hídrica em São Paulo, 2015. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estudos da RTV, o professor Hilton Silveira Pinto, do CEPAGRE, e o professor Antônio Carlos Uffo, da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, aqui da Unicamp. E o Tom, no bloco anterior eu deixei uma pergunta, depois do Zul falar dessa tragédia que nós estamos vivendo de água urbana, né? Como é que está a agricultura? Bem, deixa eu só dar uma complementada no que o professor Zul falou. É o seguinte, nós estamos, se você pegar o ciclo climático não meteorológico, significa períodos médios mais longos. Nós estamos num ciclo de, chegando no fundo, do menor nível possível de chuvas. Há uma variação de 1.700 milímetros em média, se você pegar o estado interior, no período de mais chuva, e depois de mais ou menos 20 anos, se chamar a crise bidecadal. E isso também é uma condição atmosférica, uma física atmosférica. E nós estamos, exatamente agora, com um problema de bloqueio de entrada de umidade da Amazônia. Então, grande parte das chuvas contínuas que nós temos, elas provêm da Amazônia. E elas se dirigem, vê, aquela história do rio Os Voadores, do professor Enéas Salati, Isso é confirmado, ele confirmou direitinho, é verdade isso. Só que, quando tem um bloqueio aqui, por uma massa de ar seca predominante, então não está entrando essa umidade. Por isso que nós tivemos aí problemas de chuva, de 850 milímetros no ano. Não é o Brasil todo. Isso pega uma faixa que envolve São Paulo, Mato Grosso, e vai até a Amazônia, que lá chove. Então, esse fluxo, essa faixa, não está sendo alimentada. Mas isso é um fenômeno novo ou é um fenômeno que ocorre ciclicamente? Não, não, é um fenômeno mais ou menos cíclico. Mais ou menos cíclico. Mais ou menos cíclico. É, porque eu falei, é do decadal, mais ou menos a cada 20 anos. Se você refizer a curva de chuva... Então, nós estamos no final desse ciclo do decadal. Mais ou menos... Não, é, no final do decadal. Nós estamos no final desse ciclo, de baixa chuva. É, nós devemos chegar no... Depois ele volta a subir, tá? E é uma avaliação grande, de 1.100 para 1.700 milímetros. Muito. Então, é bastante grande. E nós temos esse levantamento lá, recente, acabamos de fazer isso recentemente, e confirmamos com o professor Enés também recentemente. Esse fluxo de água não está bom, o negócio está meio complicado. Então, esse é um aspecto interessante. Eu quero tomar como gancho isso daí, depois você vai falar da agricultura. Eu quero tomar como gancho. Se isso se sabia, se isso era falado, quer dizer, várias vezes nós estamos... Vamos dizer, os pesquisadores vêm alertando aos órgãos governamentais, aos políticos, que esse ciclo estava se agravando e nada foi feito. Mas a minha pergunta é justamente essa. E os técnicos da Sabesp e das outras coisas, como é que fica isso? Bom, Marcão, tem o seguinte, tem técnicos, Sabesp, Ana, etc. e tal, que não acreditam em mudança climática. Quer dizer, algo visto, algo já totalmente comprovado e que não, vamos dizer, não é assim... Eles acham que vai chover. Eles acham que está tudo normal, que não vai acontecer nada, que não vai aquecer, que não vai nada. Então, cada cabeça uma sentença, não tem jeito. Nós fazemos a nossa parte, como você falou no começo do programa. Temos conversado, acabamos de sair de reuniões internacionais que analisaram esse problema. Então, não é falta de você fazer, até via publicação, perspectivas futuras do que pode acontecer. Isso está feito, foi feito, publicado. Então, nada mais pode se fazer em termos científicos. Agora, em termos políticos, a conversa muda muito. Zulfo, como é que você vê isso? Mesmo você, porque você está sempre na mídia, você, inclusive, os promotores, o ano passado, pegou a sua análise do Cantareiro para tentar entrar com uma ação pública. Como é que você vê essa dicotomia entre o nosso saber dos pesquisadores e essa falta de compreensão do universo político? Então, aqui no Brasil, parece que a academia é vista como alguma coisa fora da realidade, que os acadêmicos estão isolados na academia e não têm aquela noção de realidade. E a recíproca é verdadeira, os acadêmicos acham que quem não está no meio acadêmico também não consegue enxergar nada. Então, tem que haver um meio tempo. Um meio tempo, sem dúvida. Então, os acadêmicos estão preocupados com os fenômenos e talvez eles querem buscar causa e serem mais rigorosos, bem precisos. E quem está na iniciativa privada ou no governo quer alguma coisa mais palpável, mais real. E isso faz com esse, que cria esse distanciamento. Mas, realmente, a gente já é sabido que é cíclico, né? Então, isso, secas e enchentes sempre ocorreram na história. Sem dúvida, isso é cíclico. E que, por causa dos últimos anos, essa variação foi muito pequena em relação à média, criou-se uma falta, sensação de que isso ia se perpetuar. E aí volta o clima novamente, que nós não temos o controle e que dita as regras. Então, começou a chover menos, aí pegou todos os sistemas produtores de água e de energia elétrica, de calças curtas, não tem o que fazer. De curto prazo, nós dependemos hoje, nós não temos nenhuma segurança. É porque nós falamos só da água, mas nós não podemos esquecer que a nossa matriz energética é água. A nossa matriz energética é água. Quer dizer, e esse é o grande problema do que está acontecendo no país, né? Você não tem água nem para beber, nem para gerar energia. Nós estamos tendo que utilizar outros instrumentos para gerar energia elétrica a um preço altíssimo. Então, com essa redução de precipitação, você tem o quê? Uma redução da produção de energia elétrica, que é a mais barata. E por isso que nós estamos vendo agora a subida das tarifas, porque quem está gerando eletricidade são as térmicas, são muito mais caras. São caríssimas as térmicas. E a gente vai pagar o preço. Nós não temos reservatórios de regularização de vazões para segurar quando tem excesso de água, para continuar gerando eletricidade, continuar abastecendo a população por falta desses reservatórios. E agora que nós estamos sentindo o quanto que eles são importantes, né? Porque hoje agora não temos reserva, não temos nenhuma segurança hídrica e energética. Essa que é a grande questão. Nós não temos segurança hídrica. O Macão, veja bem, em 2003, com a crise, se a crise tivesse continuado, não tivesse chovido demais em 2004, né? Talvez alguém tivesse tido uma solução de criar quantas novas empresas agora? Agora são quatro anunciadas aqui em Campinas, né? Então, quatro empresas em Campinas, mas o resto do Estado, quer dizer, a água chega no preço. Aqui nós só falamos que está na notícia, São Paulo, Campinas e essa macro região. Mas tem várias cidades no interior sem água há muito tempo. Valinhos mesmo, com racionamento, desde março do ano passado. Itu ficou seis meses sem água, praticamente. Tambaú também? Tambaú tem. Estão secando vários postos há 13 anos. Na região de Ituperva, toda a parte agrícola estava sem água. Então, é um fenômeno que vem se replicando. A gente fala de São Paulo porque nós estamos aqui, mas Minas está acontecendo a mesma coisa, Rio está acontecendo a mesma coisa e parte do Espírito Santo a mesma coisa. Está certo? É, quem sabe agora toma-se uma providência para daqui a 20 anos a gente não fazer um problema novo desse. Deixa eu só fazer uma pergunta que eu tinha feito a outra vez. Acho que para vocês dois e para o Zulfo, eu me lembro. Quando foi construída a cantareira, havia um estudo que era previsto. A cantareira daria para abastecer até 2 mil por causa do tamanho da população. Se você for pegar dados históricos, mostram isso da mesma forma. Não é a primeira vez que São Paulo passa por crise hídrica, não por falta de chuva, pelo crescimento populacional. Está certo? São Paulo, eu estava pegando um dado aqui da FAPES que publicou, que São Paulo, até antes do café, era uma cidade minúscula. Se falava Tupi-Guarani, até 1850, moravam 20 mil pessoas em São Paulo. Quer dizer, em 1850, 1874, tinha 20 mil habitantes. Quando você vai pegar no final do ano, já tem quase 300 mil pessoas e 20 anos depois tem 1 milhão e 300. Quer dizer, num período de 40 anos, você sai de 20 mil para 1 milhão e 300. Quer dizer, você precisa de muita água. Então, foi feita a cantareira e a cantareira já sabia que não ia dar além de 2 mil. Em 56, eram 4 milhões e meio para serem atendidos. Para serem atendidos. Em 56, foi bolado. Exato. E a cantareira não ia dar, a ideia era fazer lá no Vale do Ribeira, que esse abasteceria algo em torno de 30 milhões de pessoas. Está certo? E a opção foi esta aqui. Enquanto, por que que se faz isso? Por que essa opção? Só pela questão financeira ou é uma falta de visão? Não, existia planejamento de quanto esse segundo sistema ia começar em 87, que era o sistema chamado de Juquiá, que ele custava quatro vezes mais do que o cantareira. Ia trazer de 69 a 80 metros cústicos por segundo, enquanto o cantareira 33. Então, do ponto de vista econômico, ele seria mais caro, mas estaria no horizonte até 2050 sem problema. E como aumentou, as chuvas aumentaram a partir da década de 70, em torno de 30%, e todos os sistemas começaram a produzir mais água por causa disso, você teve também, nesse período, uma redução do consumo per capita de 450 litros por habitante dia para 250 litros por habitante dia. De repente, aquela obra não era necessária em 87, então ela foi sendo postergada. E, de repente, começa a diminuir as precipitações e todos os sistemas diminuem a produção de água. E não tem nada, não tem nenhuma reserva para atender a esse momento de falta de água. Agora, para qualquer resposta da engenharia, no mínimo são cinco anos. Então, até começarem essas obras que foram anunciadas, elas entrarem em engenharia... Mesmo esse bombeamento de água, rapidamente não vai acontecer? Não, porque esse sistema você teria que construir reservatório. Só que, durante essas décadas em que o governo não construiu o sistema Juquiá, outra empresa construiu barramentos e, em 96, o presidente da República, ele baixa um decreto limitando essa transposição a 4,7 metros cruz por segundo. E hoje ele foi rebatizado, o sistema, como o sistema do São Lourenço, que é previsto a transposição de 4,7 metros cruz por segundo. E o estudo inicial era de 69,80. O estudo inicial era de 69,80 e caiu para 4? 4,7. Então, você não tem outra solução. Então, tem que trazer a água do Ribeira do Iguape, usar a água da Bilis, que ela, durante décadas, recebeu todo o efluente... Porque a Bilis jogava aquela água que era do Pinheiros para a Bilis, não bombeava a água do Pinheiros para a Bilis, que era um esgoto puro bombeado para a Bilis, não era isso? Isso, mas esse bombeamento era feito porque da Bilis descia para Cubatão, onde gerava a eletricidade. Exatamente, gerava a eletricidade lá embaixo. E foi proibido em 87, mas realmente ela foi parada, ou interrompida essa transferência em 92... Porque era aquela na usina da traição, né? Era ali perto da usina da traição que jogava para cima. A traição era a estação de bombeamento. De bombeamento. A traição era a estação de bombeamento para jogar para a Bilis, que depois descia para Cubatão. Isso. E Cubatão gerou a eletricidade, era mais barato, porque já tinha sido pago, já tinha sido amortizado. E era a energia mais barata que isso produzia, porque você tem uma queda de 800 metros, então a produção era elevada. Parou, né? Não, ela funciona ainda, só que ela tem que armazenar água durante o dia para gerar do horário de pico, onde a eletricidade vale mais. Então continua esse... Não continua a transposição, mas continua... A vazão. A vazão é bem menor, né? É bem menor. É bem menor, mas ela gera só no período de pico. Então, mas durante 20 horas ela armazena água e gera durante 4 horas. Só que água poluída, você gera eletricidade, porque a turbina não faz a diferença. Agora, para abastecimento, para uso humano, você precisa de água com qualidade. E que a Bilis não tem. Não tem. Mas estão com propósito de bombear da Bilis para o cantareiro. É, pegando os braços mais distantes do corpo da barragem, onde a qualidade é um pouco melhor, mas isso não é por causa da qualidade. É porque tentando aumentar ou ampliar a capacidade de tratamento do sistema Auto-TT para ele substituir partes dela da área que é atendida pelo cantareiro e também fazer essa transferência para Guarapiranga para ele também aumentar a área de atendimento de parte da área do cantareiro. Para diminuir a dependência da região atendida pelo cantareiro porque essa está sem água. Vai ficar sem água. Então isso é uma solução. Porque você não tem uma estação de tratamento de água capaz de tratar o volume necessário, uma vazão necessária, pegando a água da Bilis, próximo da Bilis. Então você tem que fazer a transferência para outro sistema. Mesmo assim, o Guarapiranga, se você consegue ampliar de 15 para 17, e o Auto-Tietê talvez aumentar mais 5, de 15 para 20, mas você não consegue fazer mais do que isso. Mesmo tendo água na Bilis, você não tem como tratar essa água em quantidade suficiente para abastecer a região que vai deixar de receber água do cantareiro. Você falou uma coisa interessante, porque eu andei vendo os números, não sabia desse número que caiu de 450 litros por habitante. Hoje São Paulo consome 188 litros por habitante. Rio de Janeiro, 225 litros por habitante dia, estamos falando. O consumo é algo em torno de 110 litros por dia pessoa. Se nós conseguimos reduzir, nós reduzimos pela metade o uso de água, está certo? Isso poderia ser uma forma de segurar um pouco essa vazão. É possível isso? O governo está tentando ou não? Então, mas essa média que você falou de 180 em São Paulo, mais de 40% é perda na rede, na distribuição. Ah, mais de 40%. Isso aqui está contando a perda na rede. Os outros países utilizam menos, porque a perda é bem menor. A perda em torno de 10% a 15%. Então, por isso que eles consomem menos. Então, se nós reduzíssemos a nossa perda, o nosso consumo per capita cairia também. Ah, também cairia? Cairia. Se você tirar 40% de 180... Tem uma coisa que sempre volta, que é o seguinte. São Paulo era uma cidade com rios. Se alguém vai para São Paulo, se você for ali no pátio do colégio, tem uma escadinha que vai dar lá embaixo. Na verdade, você saia ali onde passa a Avenida do Estado, se pegava o tamanho do ATI, e era isso que se fazia. Se pegava os barcos do tamanho do ATI, Tietê entrava pelo interior. Não existe mais nenhum rio em São Paulo. Parece que existem 4 mil nascentes e rios debaixo da cidade de São Paulo. Campinas é a mesma coisa. Na Barão de Aguara passa o rio. Se alguém não sabe, a Barão de Aguara está construída, a rua, em cima de um rio. O rio está lá. E São Paulo. A Europa tem feito vários projetos de recuperar esses rios. Existe alguma possibilidade disso? Faria a renaturalização. Isso representaria algo novo para a cidade? Poderia abastecer uma realidade? A gente tem uma realidade um pouco diferente. Nós temos aqui chuvas convectivas, chuvas torrenciais, e que na Europa não tem. Então, as vazões do período de chuva, elas são bem menores lá do que aqui. Então, a gente não vai conseguir fazer uma renaturalização de rios. Você precisaria de uma varza de inundação. Então, é mais complicado. Então, se você faz a renaturalização, a primeira chuva que vier, que traz uma vazão acima da média, ela vai levar tudo embora. Não, ela vai levar tudo embora. Ela vai arrastar tudo. O problema maior não é o rio em si. O rio tem o problema de desmatamento das matas de galeria, das matas... Esse é um outro problema. Quer dizer, o assoreamento deixa o rio com menos água, etc. O problema são as nascentes, a proteção das nascentes. É aí que nós estamos com o problema. Onde nasce o Ativainho, nasce o Aguariho. Esse problema é que tem que ser resolvido. Então, você tem que fazer um novo matamento, para você ter a produção de água na origem. Sim, mas a última lei aprovada pelo Congresso reduziu de 30 metros para 15 metros. Isso do rio em si, né? Isso do rio em si, né? O rio com mais de 15 metros. Mais de 15 metros reduziu a faixa de necessidade de replorestamento. Quer dizer, as medidas que são tomadas politicamente vão contra as medidas cientificamente, vamos dizer, corretas. É, mas isso é do rio, não das nascentes. Das nascentes. Das nascentes é diferente. Dá um pulo na cena do Atibaia, aqui do Atibainha, lá em cima, você vai ver como é que está. Basicamente, não tem mais. Não tem mais. Muito pouca, em vista do que era original. Bom, nós vamos ter que fazer um breve intervalo. Nós voltamos já já com o nosso Palavras Cuidadas de hoje, que tem como ter uma crise hídrica em São Paulo, 2015. Eu recebo aqui nos estúdios da FTV o professor Hilton Seu Ierapio Pinto, do CEPAG Unicamp, e o professor Antônio Carlos Uffo, da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, aqui da Unicamp. Nós voltamos já já com o nosso programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem, voltamos com o último bloco do Palavras Cuidadas de hoje, que tem como tema a crise hídrica em São Paulo, 2015. E eu recebo aqui nos estúdios da FTV o professor Hilton Seu Ierapio Pinto, do CEPAG Unicamp, e o professor Antônio Carlos Uffo, da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, aqui da Universidade. Hilton, eu quero retomar uma pergunta que eu tinha terminada no primeiro bloco. E a questão da agricultura? Você que é especialista na questão clima e agricultura. Como é que fica com essa seca prolongada? Bem, nós temos alguns exemplos extremamente significativos da falta d'água na agricultura. Se você tomar como exemplo a cana-de-açúcar, aquela estiagem que nós tivemos no fim do ano, teve pé de cana-de-açúcar que ficou pela metade. Quer dizer, houve prejuízo, a variação foi aí de 15 a 50, quase 60% de alguns canaviais. Até 60%? Até 60% de alguns canaviais. O café, se você considerar o café que a estiagem pegou, enchei o florescimento, enchimento de grão, quer dizer, a formação do grão de café foi super prejudicada e faz o que se chama de xoxo, né? O grão xoxo, né? A densidade dele é muito baixa e a produção de café, além de péssima qualidade, é chamado café boia, é café de descarte. É café de descarte. Nós vamos ter que usar. Quer dizer, esses dois casos, o restante se você pegar a parte hortícula, depende de irrigação, depende muito da irrigação. E você está racionando isso daí... Bom, o Bolsão Verde de São Paulo já está sendo totalmente racionado. Sim, sim, sim. Em volta da capital? Sim, você pega a tibaia aqui, que é uma alta produção de culturas hortícolas, está prejudicado, mas muito prejudicado. Ou seja, não precisa nem uma análise muito profunda, basta você andar pelas estradas e você ver o que está acontecendo. Eu tenho alguns exemplos que eu fui pegar aqui, na Monte Deste, do café. É uma pena você verificar. O estado que quer, todos os lotes de café estão aí na fazenda. É o exemplo do que está acontecendo basicamente em todo o estado. A agricultura pode perder 50% de produtividade, não seria tão difícil de imaginar assim. Ou seja, teríamos um decréscimo do ICMS, drástico. Lembrando que o agronegócio, hoje, é 33% do PIB nacional. Do PIB nacional. E São Paulo é um dos maiores. São Paulo é um dos maiores. Como é que fica a indústria? A indústria sofre com a falta de água também. Já tem indústrias que reduzem o turno, está fazendo rodízio de linha de produção. E isso afeta, principalmente o emprego, porque aí você começa também a diminuir a produção, então tem a necessidade de reduzir custos, então é desemprego. Deixa eu fazer uma pergunta que você entende disso bem, né? Que isso é a questão do PCJ aqui. E agora que você fala que a nossa água depende exatamente da regulação do Cantareira. Está certo? Como é que fica a coisa econômica nessa nossa região, aqui nesses 40 municípios? Então, vai depender... 43 municípios. Vai depender muito da descarga do Cantareira, mas como ele já está com 18 negativos, se a perspectiva agora é de que agora a partir desse mês de março comece a reduzir novamente, ele para de subir e vai voltar a diminuir, então o volume que nós temos disponível é muito menor do que o do ano passado. Então, provavelmente, não vai ser liberado água o suficiente para atender a região. E nesse caso, a política nacional e estadual prevê que em casos de escassez ou de falta de água, uso prioritário é abastecimento humano. E aí, como é que nós vamos ficar? Eu estou falando agora, lógico que não é um exercício também de ler uma bola de cristal, mas nós temos um dado real. Esta água, que nós já estamos em março, se não chover mais e nós temos menos 18, nós estamos menos 18, porque nós bastecemos o segundo, o morto não chegamos, nós estamos menos 18 na Cantareira. Essa água aguenta até quando? Olha, se você pegar o mês de janeiro como referência, o ano passado nós estávamos com 27,2% no dia 1º de janeiro de 2014. Esse ano nós entramos com menos 22%, isso significa 50%, 49%. Nós usamos 49%. Hoje, a menos 18, nós teríamos mais 22%, quer dizer, nós temos a metade do que usamos o ano passado, em um ano. Então, não teria água para chegar. Então, vai chegar uma hora que vai acabar a água ali, realmente. Então, depende muito do inverno, porque tem inverno até que chove pouco, né? Tem inverno que chove pouco. E tem inverno que não chove nada, você pode passar um mês sem uma gota de chuva. Agora, tem inverno que até chove. Então, se a gente tiver a sorte, que é pouco provável que esse inverno chova mais do que a média, pode minimizar a situação. Caso contrário, nós corremos um alto risco. Foi anunciado, e eu acho que todo o telespectador vai lembrar, que um dos diretores da Sabesp anunciou que estava tão sério que precisava fazer um relacionamento de cinco dias sem água e dois com água. E, pelo jeito, isso vai se tornar uma realidade brevemente. Só que isso tem uma implicância muito maior do que a gente imagina. Escola, por exemplo, de criança não pode funcionar sem água, não é isso? Quer dizer, a indústria para. Você vai ter uma crise econômica, você já está tendo uma crise econômica generalizada. E você vai ter uma crise maior, em função da crise hídrica. Como é que vocês veem um pouco esse cenário? Bom, esse mesmo diretor falou que, em caso de falta d'água, ele é entregado de canequinha. Vamos esperar, então, abastecimento de canequinha em casa. Mas não funciona, porque você não consegue, não só escola, mas e hospitais? Hospitais. Você tem faculdades, escolas, você tem todos os lugares que agregam pessoas. Estão fechando os banheiros públicos de metrô. Então, você tem, onde que as pessoas vão correr? Não tem, não tem onde. E é uma necessidade fisiológica. Uma necessidade fisiológica, não tem como você. Agora, a grande questão que fica é que a água no mundo, na história humana, nunca foi uma questão de chuva. Se não fosse assim, não existiria o Império Romano, está certo? Não existiria Israel. Que acabou justamente pela falta d'água. Acabou. Os ônus destruíram os aquedutos. Os aquedutos, acabou a água e Roma. Roma tinha 2 milhões de habitantes. Em 15 dias, reduziu para 20 mil, porque não comportava mais... Inclusive, as redes sociais têm usado muito, que já tiveram vários boatos, de uma possível evacuação da cidade de São Paulo. Isso nunca chegou a ser divulgado, mas nas redes sociais existem, dizem que já foram feitos estudos para evacuar. Mas evacuar para onde? Onde é que você vai evacuar 20 milhões de habitantes? Você não tem o que fazer. Você vai para o estado do interior e também está seco. Está seco. A solução é você pegar o mapa mundial e virar... Trazer água do Acre para cá. Ou do Acre, do Rio Grande do Sul, do Santa Catarina para cá. Agora, sem agudação, isso pode ser uma... Se você tiver um ciclo, lógico que não. Isso é possível uma coisa dessa? Lógico que isso é um custo gigantesco de trazer água em outro lugar de longa distância. Se você traz gasolina, se você traz petróleo... Você pode trazer, teóricamente. Do centro do Brasília para cá, ou leva daqui para lá. Pelos oleodutos... Você pode trazer água. Não, mas as vazões são bem diferentes. Não tem dúvida. A vazão é gigantesca. Mas para lavar o pé dá, né? Eu queria saber o seguinte. O que nós podemos... Qual é a visão que vocês têm a longo prazo dessa situação? Olha, tem alguns estudos, eu não sei se o Zulfo conhece, de, inclusive, de, falando sério agora, né, de fazer transporte de água da Amazônia para o Nordeste. Tem alguns estudos que eu fiquei sabendo recentemente, que estão sendo feitos, é, que poderia ser transportado a água nesse sentido. Agora, eu acredito que isso aí é um bom planejamento futuro. Você vai... Quer dizer, daqui a pouco vai começar a chover. Não tem por que não chover. Daqui um ano, dois anos, que o regime nosso... O problema é aguentar um ano, dois anos. O problema é aguentar isso. Agora, espera-se que alguém use a cabeça para fazer um planejamento para o futuro. Agora, nesse meio tempo, a pergunta sua, eu não sei como responder. O que vai fazer com 18 milhões de pessoas que estão aqui ao redor de São Paulo? Não sei. Qual o planejamento futuro que você vê? Bom, não passa só por obras, né? Mas você passa, talvez, também por uma tecnologia. A tecnologia, ela vem ajudando a reduzir o consumo, né? Exemplo que nós tivemos em 2001 com a energia elétrica. Nós trocamos lâmpada incandescente para a lâmpada fluorescente e caiu... Reduziu drasticamente. Desligamos os freezers e conseguiu redução. E na água, a gente vai ter que fazer alguma coisa também. Porque tem muitas pessoas... Mas se você mantiver essa perda de 40% que você tem em São Paulo, não adianta nada que você faça na sua casa. Então, esse que é o problema. Nós temos que, o quê? Reduzir essa perda e também tratar fluente. Porque se a gente melhora a qualidade dos rios, nós aumentamos a disponibilidade hídrica por qualidade. Porque nós temos aqui o Rio Anhú, mas passando por campinas, você pode pegar essa água porque a água está poluída. Agora, se a gente tivesse uma classe 2 ou classe 1, você poderia usar essa água. Porque você aumenta a disponibilidade hídrica para abastecimento. Mas nós temos que fazer a nossa lição de casa. Nós temos que tratar influentes. Coisa que nós não fizemos nessas últimas décadas. Sim, mas o Tietê é uma coisa espantosa. Falando em São Paulo, nós temos um Anhú, mas temos um grande exemplo do Tietê. Há 10 anos que vem sendo colocado o dinheiro, não se resolve a questão do Tietê. Quer dizer, se você pega ali a questão primordial, que Guarulhos é uma cidade do tamanho de Campinas e não tinha esgoto. Mas a de um milhão de habitantes jogava todo esgoto direto no Tietê. Agora, que depois da denúncia, que faz aí 2, 3 anos, que eles já chegaram a fazer esgoto para 15% da população. O resto é jogado no Tietê direto. Então, por exemplo, se o Tietê fosse tratado ou recuperado, você teria no período seco 60 metros cúbicos por segundo de uma água que você poderia usar para abastecimento. Hoje, da qualidade que tem, você não consegue tratar. Quer dizer, tem até tecnologia, só que ele é muito caro. Então, nós temos que tratar por situação, para melhorar a saúde, porque uma água suja, ela vai ser vetor de doença. E também ecológica, porque se as vazões, ou se a água for recuperada, você volta a ter vida no rio. Então, você tem um ambiente mais salubre para viver e ainda um recurso disponível para utilizar. Mas nós temos que fazer a nossa lição de carne. Ou seja, nós estamos pagando o preço do descaso com a natureza. No fundo, é um pouco isso. Porque um exemplo simples é o exemplo que você tinha do Tamiza, não é isso? O Tamiza era um dos rios mais poluídos do mundo, até que deu aquela inversão térmica em 1952, que morreu não sei quantas pessoas em Londres. e o Tamiza hoje você pesca no Tamiza. Exatamente. Você pesca, você toma a água do Tamiza. Quer dizer, é possível fazer, certo? O Sena também, você toma a água, se pesca no Sena, atravessando Paris. Quer dizer, todos os rios europeus, o Danúbio, o Brasil, nenhum rio urbano pode ser usado. Então, mas no Tietê, até a década de 50, tinha campeonato de remo, de natuação, no Tietê. E dois clubes na beira dele. Você tem um espéria ali, que eram os clubes de remo. Era o Floresta, era o Clube de Remo. As piscinas eram dentro do Tietê, em caixas de madeira. Você tem um monte de fotos dessa geração toda. Era o Regatas e o... Exatamente. Você tem aquela, parecia o Cambridge-Oxford, era o Espéria e o Pinheiros disputando no remo. Isso é uma coisa que era histórica em São Paulo. E que acabou. Acabou. Agora, o que vocês podem falar, vamos dizer, para a gente não ficar tão mal no programa aqui? Tem alguma perspectiva razoável para nós? É, se nós aprendermos com a crise e fizermos a nossa lição de casa, quem sabe na próxima seca, em 2025, a gente não passe pela mesma situação. É cada 11 anos, mais ou menos, nós temos uma seca. Foi 2003, 2014. Cada 11 anos é o ciclo. Mais ou menos, a cada 11 anos, nós temos uma seca. Então, a próxima é para 2025. Então, vamos esperar que em 2025 a gente não passe pelo mesmo sufoco que estamos passando agora. Doutor, você que é um cara que estuda a questão da mudança climática, é o ciclo mesmo ou realmente está mudando tudo de uma vez? Não, você tem duas coisas. Você tem ciclo... O ciclo permanece com a mudança climática e ele permanece? É, ele permanece e, vamos dizer, sobe um pouco mais, com certeza. Agora, a questão da água tende a piorar, porque você tem aquecimento, você tem maior perda de água por evaporação, por transpiração. Então, você vai ter que ter mais água para poder ser perdida. Por outro lado, quando você umidifica mais a atmosfera, mais rapidamente, o regime pluviométrico vai ser alterado. Decididamente vai, que a gente já percebeu isso. As chuvas, ao invés de chuvas mais boazinhas, aquela chuva que dura um bom tempo, a tendência é virar temporal. Sim, é o que está acontecendo. Já está acontecendo. 30% a mais de 1900 para cá. Aumento de temporais. Chuvas acima de 30 milímetros por dia. É mais ou menos isso. Agora, vem sempre uma questão, eu queria que vocês falassem, se possível. Esses temporais, e cai um volume de água gigantesco. A cidade de São Paulo tem vários piscinões, Campinas não tem. E a pergunta que se faz, esses piscinões, essas grandes reservas momentâneas, isso dá para ser usado? Então, os piscinões, eles são construídos justamente para aliviar a enxerga. Aliviar a enxerga. Então, se fosse para armazenar a vazão, para depois ser usada para abastecimento, ele teria que ser muito maior. Então, se você for usar hoje, então, vou guardar no piscinão a água para tratar, para abastecer, e no dia seguinte, menos 24 horas, tem outra chuva convectiva, que também tem grande intensidade, pequena duração, e que vai causar um enchente, o reservatório está cheio, aí você tem enchente. Então, você tem que optar, você quer abastecer ou você quer ter enchente? Entendi. Você não tem como bombear essa água, estou dizendo, tecnologicamente, ele é muito caro, ele é inviável, e você, se o volume de água que você tem que cai na cidade, você bombear essa água para algum lugar, você consegue... É, tem grandes reservatórios em São Paulo, tem agora a Piranga, tem a Brisca, eu poderia mandar para lá, só que é obra de engenharia e demora anos também para você fazer, não seria agora, para três meses. Mas poderia ser pensado em uma coisa dessa. Bom, eu, sinceramente, eu fico pensando, o que vai acontecer? Nós estamos acabando o programa, faltam dois minutos, eu queria dar um minuto para cada um. O que vai acontecer conosco este ano de 2015? Bem, em 2015, nós ainda vamos estar em uma época cíclica de menor índice de chuvas. Sim. Então, há uma tendência de que a gente tenha uma estiagem, uma continuação da estiagem que nós tivemos até dezembro, mais ou menos. E a previsão de chuva é para quando? Voltar a chover? Você falou que nós estamos no final de um ciclo. É, o regime, assim, o aumento das chuvas no geral, deverá ser provavelmente daqui a 10, 15 anos. O aumento global de chuvas. Até lá é pouca chuva, é o regime baixo. E, lembrando que nós estamos no fim de começo de março, a diminuição da chuva é metade de fevereiro, mais ou menos. Abril, março, abril, é metade do que março. E junho chove 25, 30 milímetros, agosto também. Que são meses de muito baixa precipitação. A volta, pelo regime, a volta normal de chuvas acima de 150 milímetros, é em outubro, a partir de outubro. Tá bom? Zul. Eu também compartilho da opinião do professor Hilton, mas eu acho que essas chuvas mais baixas vão até mais ou menos 2040. Só depois que começa a voltar a chover. Então, não exatamente como foi o ano passado, esse ano. Mas a média, em geral, de longo período, ela vai cair até mais ou menos 2040, para depois voltar a subir. Então, nós vamos conviver mais com frequência de falta de água do que com excesso, como nós tivemos da década de 70 até 2010, 2005. E esse ano promete ser pior do que o ano passado. Então, nós vamos sentir aqui na bacia do PCJ mais do que sentimos no ano passado, justamente porque nós não temos mais reserva no Cantareiro. e a menos que chova acima da média histórica, como o professor Hilton falou, de 25, já tem registro que choveu mais de 100 em maio. Não, já houve junho, não é? Já houve junho, não choveu muito. Sim, o ano retrasado. Houve junho que choveu muito. O ano retrasado. Inesperado. 9,10. E se acontecer isso, a menina o problema. Ou seja, nós continuamos esperando por um, vamos dizer, um milagre, que é uma coisa, quer dizer, como os governantes vivem, ao invés de se precaver, ficam esperando um milagre. Em 2012 choveu 158 milímetros, em junho. Em junho. É. Foi uma exceção. Bom, em 2012 diziam que o mundo ia acabar. Ah, foi por isso, então. Segundo o calendário Maia, o mundo ia acabar em 2012. Não acabou, continuou. E estamos vivendo sem água, né? Então nós dependemos hoje do clima. Do clima. Se chover, minimiza. Então se tivermos a sorte que choveu acima da média no inverno, minimiza a situação. Caso contrário... Eu queria agradecer imensamente a presença do Hilton Siveira Pinto, do CEPAGRE, do Antônio Carlos Ufo, da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo aqui da Unicamp, pela presença aqui no Palavras Cruzado. E que eles falaram como pesquisadores, eles aqui da Unicamp, como tantos outros pesquisadores desse país, vêm alertando, não só pela mudança climática, como pelos ciclos de chuva que vêm diminuindo há anos. E que, infelizmente, este grito dos pesquisadores não é muito ouvido em outras áreas políticas que podiam ajudar a planejar melhor o uso da água, que na verdade é o uso do bem comum de todos nós. Demorando que nós somos feitos de 90% de água. Ou seja, sem água nós não vivemos. E a água vai ser o grande motivo da grande guerra do século XXI no mundo todo, não só no Brasil. Aliás, nós somos privilegiados que nós temos a maior reserva de água doce do mundo. Quando nós adianta ter, se não podemos usar, que ela está poluída. Por enquanto, é. Por enquanto. Muito obrigado a vocês e até o próximo Palavras Cruzado. Tchau. 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 Tchau.